Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático que vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Velé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Bom pessoal, o vídeo de hoje está muito bacana, eu peço que vocês assistam até o final deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se possível com seus amigos e venho aprender mais um pouco sobre a Numismático com a gente no canal, que está crescendo muito aqui no Brasil pessoal, essa moeda agora para quem não sabe, eu fui viajar para São Paulo e algo que me chamou muita atenção no encontro de Numismático em São Paulo foi a venda de um sachê das moedas dos direitos humanos essa moeda aqui, para quem não sabe, ela é a moeda dos direitos humanos feita em 1998, está aqui o anticonhagem dela, comemorativa aos direitos humanos essa moeda aqui pessoal, ela é o real normal, se você for no comércio, na sua cidade, na sua região então, tu chegar com essa moeda que eu estou em mãos agora aqui, para comprar pão, para comprar qualquer condimento para qualquer coisa no supermercado, eles não vão te pagar mais que um real até porque o comerciante na grande maioria das vezes não sabe o que é Numismático, o que é colecionismo, não é mesmo? mas eu tive o prazer de ir no encontro de São Paulo e ver essa moeda aqui ser aberta o sachê para quem não sabe o que é um sachê, quando a casa da moeda faz, quando ela cunha uma moeda, ela coloca em sachês e a de um real vem cinquenta unidades dentro eu vou estar mostrando aqui, do lado direito do vídeo, então você pode estar olhando o sachê que o rapaz abriu no encontro, foi batida a foto no exato momento eu não vou divulgar o vídeo dele abrindo o sachê porque eu não peguei direito dele, se ele me autorizava a mostrar a imagem dele ou não então a gente não faz, uma vez eu mostrei a imagem de um rapaz aqui no vídeo e o rapaz ficou muito bravo comigo não gostou que eu mostrei, até porque eu não pedi autorização, então hoje como eu não conversei com o rapaz aí, o dono do sachê se eu poderia mostrar, vou só mostrar a imagem do sachê que ele abriu, está do lado direito do vídeo agora para vocês esse sachê ele abriu e anunciou a 400 reais a unidade, cada moeda dessas aqui, flor de cunha, quer dizer essa do sachê aí é 100% flor de cunha, porque, quantia do sachê, com luvas, tudo completar e bonitinho botado em cor e roda e vendido pessoal, a conta é simples, a conta é fácil 50 vezes 420 mil reais quer dizer, a pessoa pega 20 mil reais por 50 moedinhas de um real é uma moeda que tanto de 98 para 2019 ela tem 21 anos, certo? pessoal, o seu núcleo é de cubro níquel, certo? ela é diferente da que circula hoje, tá? e o seu anel é de alpaca ela pesa 7.8 gramas, tem 27 milímetros é uma moeda muito interessante para se ter na coleção por que que ela é tão cara e tão rara? ela tem uma tiragem de apenas 600 mil moedas, tá? e ela está marcando no catálogo aqui, pessoal olha só vou mostrar aqui a vocês com exclusividade ela marca aqui no catálogo, pessoal 280 flor de cunha só que tu pode revirar o Brasil do ponta cabeça e sacudir que tu não encontra mais ninguém que venda aí esse valor flor de cunha, então quando tu encontrar muito barato 370, 350 mas no encontro já foi vendido aí na sociedade do mesmo foi vendido já 400 reais ela flor de cunha então isso aí é números impressionantes que a numismática alcança que precisa ser divulgado a potência que é outra de abrir o sachê em poucos segundos eu tive de umas 30, acho parece uma pegada entendeu? rápido demais e é isso, pessoal é isso que vocês precisam conhecer certo? quem gostou de saber essa informação de ter essa informação na sua casa eu peço aí com gentileza que você compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais não deixe de estar ajudando o canal aí eu vendo também ela flor de cunha com essa minha mão aqui pessoal, tá? eu quero 400 reais também você tem interesse em adquirir moedas de 12 anos pode ter contato aí eu vou fazer algumas ofertas agora pessoal de moedas que eu trouxe aí do evento moedas que eu compro lotes você que estiver interessado pode estar me chamando porque eu gosto de formar novos colecionadores eu Jonas, o que tu se orgulha mais? é um orgulho bom não é aquele orgulho que vira o rosto para as pessoas não, vamos por aquele desejo aquele orgulho bom se existe orgulho bom o que mais me orgulha o que mais me deixa satisfeito é eu saber em um encontro que eu estava lá agora as pessoas me paravam e Jonas eu comecei a colecionar eu comecei a colecionar graças aos seus vídeos você foi a pessoa que me incentivou no colecionismo então isso aí pra mim é o meu maior pagamento quer saber qual é o meu maior pagamento é esse aí é ver as pessoas colecionando moedas e dando essa ajuda para as pessoas aí tá bom eu vou fazer uns anúncios agora aqui você pode né que eu gosto de achar no final porque assim porque eu deixo o segundo assunto para o final porque quem entrou pela capa do vídeo que era sobre o assunto do sachê por 21 reais já viu o assunto então eu não enrolei agora o anúncio fica a critério eu peço que todos vejo até o final mas quem não puder o assunto principal já foi falado aqui então não tem enrolação no meu canal bom essa aqui pessoal olha só essa moedinha aqui comemorativa aos 500 anos tá 500 anos do descobrimento do Brasil certo essa moedinha aqui pessoal tá na bacatela hoje bacatela 400 reais mais de 450 agora no catálogo carmelhinho que eu comprei no encontro também eu tô vendendo a 400 reais flor de cuno vocês terem uma noção só pra vocês terem uma noção olha o tamanho dela é prata tá pessoal prata prata alta então você aí que tem desejo tá adquirindo uma moeda top de linha 400 reais tá temos também aqui a promoção meus amigos aí chegando que a promoção é boa freguesia ai 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 formas diferentes de anunciar hoje em dia né temos aqui também o triuaxé flor de cunho pessoal ela vende esse corinho aqui né um corinho ela vende a mãe o pai e o menino né flor de cunho pessoal tô vendendo aqui 130 reais vai já vai com o estojinho flor de cunho as 3 por 130 reais tá pessoal eu não tô comprando moeda até ali março por aí eu não vou comprar comprei demais no encontro tô com o estoque muito alto e eu vou tá dando uma segurada nas contas então só entra em contato se tu deseja vender comprar ah eu quero adquirir com o Jonas aí né umas peças baguais bagualito então elas vão tá te vendendo mas somente pra venda agora então meu celular aí eu também um cansaço né de quase 800, 500 mensagens por dia não explodiu muita gente eu tirei meu telefone pra venda é só pra compra se tu quer ver comprar de mim tá aí o telefone senão né tu não no momento eu não tô comprando tu vai acabar estragando um negócio futuro então eu espero que quando eu anunciar a venda tu pode entrar em contato bom olha esse estojinho aqui nessa caixinha de madeira pessoal é a série completa das mocinhas elas são então duas quatro seis oito nove moedas de 1924 até 1934 falhando né a 32 33 não tem né é completa isso aí tá aqui soberba flor eu tô querendo abacatela nesse estojinho aqui 380 reais completinho tu pode estar entrando em contato comigo aí e vai levar essa pessoa a casa tá o que mais tem aí João o que mais tem ele promoçando pra gente pessoal um real tá pra quem aí não pra quem aí não tem esse um real que saiu de circulação ácido oxidável 20 reais 20 reais tu pode estar aí adquirindo suas moedinhas entra em contato comigo 20 reais a unidade bandeira flor de cunho bandeira flor de cunho nós tem também 130 reais 130 reais eu vou fazer a promoção tá é pra essa semana agora a promoção você vende 130 reais tu pode estar entrando em contato comigo também tá o que mais a gente tem pessoal uma era de prata período nazista tá olha que bacana pessoal essa é a de dois tá e nós temos a de cinco também essa aqui pessoal barbada 45 reais metal prata com a suástica nazista entre em contato agora tá o que mais a gente tem aqui também pessoal é muita coisa boa é muita coisa você não pode deixar de entrar em contato comigo pra tá vindo adquirir suas peças deixa eu pegar mais alguma coisinha ó moeda de réis pessoal moeda de réis tem aqui também bacaninha demais bacaninha demais quer adquirir moedinha de réis aqui a partir de 50 pila 40 pila as mais bonitas tem de 15 tem de 20 tem de 10 tá muitos modelos muitos modelos mesmo então eu aguardo vocês aqui no privado pra nós juntos estarmos formando as nossas coleções aí juntinho tá bom então ficou aí o vídeo 400 conto né em cada H vezes 50 20 mil reais feito num sachê de moeda de um real gostou do canal já sabe me segue no instagram tá aí embaixo tá o link dos dois instagram que fizemos muitos brincos né quero agradecer aqui a Gip Coleções ela nos deu aí uns encarte legal né do Beija Flor quero agradecer a ela vai pra me sorteio no instagram quero também entre vocês que eu tenho o segundo canal que eu falo de vendas motivação marca sobre CMEI né micro empreendedor individual eu dou todas as dicas aí no segundo canal vai lá também tá bom fui lá tchau tchau forte abraço a todos aí tchau 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 tchau